E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando aí, compartilhando com seus amigos e deixando aquele like aí pra nós Grande abraço a todos vocês Então pessoal, estamos aí com esse mini bug aí, ó, da Fapinha, esse banheirinha Esse mini bugzinho aí era de um ex-cliente nosso, porque ele acabou vendendo pra... Já é o terceiro cliente já que pega Mas esse bugzinho aí, quem fez toda a reforma dele Tá aí os adesivos antigos aí da oficina Foi a GTI Então esse bug foi... Foi reformado aí, ó, há uns 10 anos atrás mais ou menos E ficou muitos anos abandonado na rua Acredito eu, com uns 2, 3 anos aí ficou jogado no tempo Parado agora, 2, 3 anos parado direto Mas antes ele ainda ficava numa garagem, depois se mudaram e aí ficou jogado aí no tempo E aí, ó Então esse serviço aí foi um serviço efetuado por mim e o meu irmão Que na época trabalhava aí na oficina Junto comigo, fazia a parte dele, eu fazia a minha E aí está todo o serviço que foi feito ainda Até que tá bacana pelo tempo que tem esse mini bug Na época tinha sido feito um prolongamento de pedal Eu fiz assim Dessa forma, agora ele está com os pedais torto aí, né Vamos endireitar Tinha sido feito esse prolongamento de pedal aí, né Quando a criança ia usar, parafusava ele E quando os adultos iam andar, se quisessem Era só desparafusar e o pedal voltava para cá, né Então assim foi feito o prolongamento As rodas foram todas reformadinhas na época também Bugzinho que tem tempo que foi reformado aí Até que tá bem bacana, embora que não foi cuidado Ele tem um motorzinho, dois tempo 50 cilindradas aí, ó O pessoal aí da região já tentou botar ele a funcionar Mas não conseguiu E agora caiu na minha mão aí Vamos ver se nós botemos ele a funcionar, né Não sei como é que tá o motor Parece que não vem com frente Isso tem um sistema de platinado aí E aí eu vou tá fazendo vídeo aí pra vocês aí Mostrando detalhadamente Tudo aí sobre o mini bug Banheirinha da Fapinha Então esse foi mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa aquele like pra nós E mais uma vez obrigado a todos Que estão visualizando nossos vídeos Se inscrevendo em nosso canal E também indo lá na nossa página no Facebook Curtindo e seguindo a gente lá Grande abraço a todos vocês Esse ano vem mais novidade aí na oficina GTI Acompanha aí que vem uns projetinhos novos aí Vamos concluir os outros projetos que a gente tá fazendo aí também E dar seguimento ao ano 2020 aí Então é isso aí Grande abraço Fiquem todos com Deus E fui!